Ae mulher, vê se não reclama Vamos fuder no colchão, já que tu quebrou minha cama Ae mulher, vê se não reclama Vamos fuder no colchão, já que tu quebrou minha cama Ae mulher, vê se não reclama Vamos fuder no colchão, já que tu quebrou minha cama Vamos fuder no colchão, já que tu quebrou minha cama Vamos fuder no colchão, já que tu quebrou minha cama Ae mulher, vê se não reclama Vamos fuder no colchão, já que tu quebrou minha cama Ae mulher, vê se não reclama Vamos fuder no colchão, já que tu quebrou minha cama Vamos fuder no colchão, já que tu quebrou minha cama Ae mulher, vê se não reclama Vamos fuder no colchão, já que tu quebrou minha cama